hein gente vem cair levanta vai 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 levanta ai gente ai ó furou já uai uai foi rápido olha ai ó seria um piaba mandinho mandinho ele não tem ferrão não tem esse tem a piaba e o mandinho tem o que mais tem aqui deixa eu ir para nós ver vou tirar o azolinho dele aqui tem muita gente de cortar com o vagão não vou botar o buchinho não ai galera vai lá shibuya vambora vamos ai galera o fenômeno muito doido só foi chover a água vai descer na lama dos meninos vai dando volta vai escurecendo mini pescador mini pescador mini pescador zebra com sua paciente pescando tá puxando não calma ai devagar mano estica a linha igual eu te expliquei não estica a bolinete não a vara não pera pera é correr não rolando assim não ai quando ele dá mais cima eu puxo é e firmar a linha você puxa se ele puxa pra lá você puxa pra cá pegou 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 não que você nem esperou ele correr falinha falei pra você é assim é igual joga lá ai ai tá bom tá bom deixa quieto ai o peixe vai puxar trava de novo travou trava lá ai agora dá uma enroladinha na linha ai ó puxa enrola a linha ai zeba olha maravilha olha o anzal ai é uma piaba arranca ai do anzal isso ai mesmo aprende a arrancar também do anzal ativa de novo zeba para trás de volta ae não para trás no dedo solta tira a mão isso moleque esse lugar vai ficar doido hein que ferido da porra que chuva que que nós foi se meter rapaz vamos matar que loucura ele vai dar conta será que tá chovendo? eita nois zeba que doidura como é que nós ta? e zeba essa chuva toda que você ta achando hã? ta gostando da chuva não? mas vai por que? ta a linha dentro da água lá doido ainda não nas pedras não foi nas pedras não enrola a linha ae enrola mais dessa altura ai o negócio se segura a linha lá onde você for jogar a chumbada você tem que soltar no lugar onde você quer que ela vai cair aí é você que controla aí ó vai lá no mesmo lugar onde você pegou a piaba o menino ser feliz ó é bom que eu vou pôr isso aqui no youtube isso aqui vamos relembrar daqui muitos anos pra frente os loucuras de pai e filho é não galera? tamo ai ó meus filhos aqui meu zé peraí vai pegar uma chuva brava porque não tem jeito né? mas tamo ai alegria com abraço de deus prevêmo que ia chover mas não pra agora né? vai enganchar ai nas pedras mas não? enrola a linha doido enrola a linha ó papai disse no outro tem que enrolar ó enrola enrola aí deixa eu jogar lá pro cê lá no lugar deixa eu jogar pro cê lá no lugar certo desengatar ai pra morrer só desembucha ai não destrava ai é destrava ai deixa eu jogar lá pro cê aí agora trava dá umas duas rodadinhas devagar e agora para agora espera alegria do menino e ó gente a vez do meu pai de pescar eu acho que eu já peguei de pescoço do mato eu vou não perder essa pérdula na minha mãe bora ver se é vento bora ver pescado ó gente e meu pai era melhor do que eu não era pai? bora ver lá na varal o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe é o peixe que eu peguei O peixe é o mar Ô pai, imagina nós pegar uma traíra aqui, do nada Tem, essa igua vai matar a traíra lá no Paulo Imagina, tem uma aqui debaixo, ela vem pra cá e come Aqui no mercado aqui, no dia que a gente tem uma vovô Já vem que tem mais vovô, sabia? Hã? Já vem que tem mais vovô Eu nunca vi você vindo com mais vovô Eu nunca vi o meu pescoço Hein gente? Vem cá Elia Levanta, vai, 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 levanta, levanta Eu tirei o arco Deixe aí Deixe aí Deixe aí Nossa senhora Arco 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 Arco, arco, arco Arco Vai, 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 vai Olha gente, olha aí Deixe aí Olha Olha Vai levando os trens, a parceira de trens Deixe mais Às vezes a força A parceira de trens foi embora Nossa, ele tem muito Já tem uma vez que isso Na minha vida Procura, velho Olha o inocado aqui Tá cheio de água A boa pescaria também A minha avó foi embora A minha avó foi embora É, galera, é isso aí Nós vamos embora A pescaria acabou Acabou a pescaria, mas valeu, né, Zé? Ele ficou doido Olha, ó Aqui Olha o furvilhão de água Deixa eu ver se sobrou, menhó Para, eu tô até, ó Tô me tremendo todo de medo Nossa, eu não assustei Vem, mas vem onde nós estamos aqui, né? Vamos cuidar do mundo Vai não Vai não É isso aí, galera Eu tô tremendo de medo, ó Olha aqui, galera, onde nós estamos aqui, tá encheu, ó Não existe mais aberto, né? Não existe mais aberto aí Eu tô fazendo isso Eu tô muito Vim aqui Ó, tem que vir ao rio Cadê? Falando Vambora, Zé? Fica 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 Fica